Dudu! Alegria Show com vocês! Cara Torta! Com um patrocínio especial Brass USA! Não deixe de entrar em contato com Brass USA! Com o número 617-767-6597! Anything you wanna do on your house, if you wanna clean your snow, plow your snow from your driveway, call Tonio on Anthony on 617-767-6597! That's patrocínio by Dudu! Alegria Show com vocês every day! One more! One more time! Brassília USA! Please call Antonio on 617-767-6597! Thank you Antonio! And if you wanna put advertise on my show, please do so! Call Dudu! Alegria Production! On... 781-888-0376! Thank you! Have a nice day! Dudu! Alegria! Alegria! Com você! Todos os dias! Acordando juntinha de você! Thank you! Thank you! Tchau!